Sempre é bom ter um auxiliar. Está vendo como funciona rápido? Por isso que eu falo que o trabalho tem que ser construído a quatro mãos no mínimo. Bem, após inserirmos esse cano na manta, ele é colocado nessa perfuração que foi feita. E agora entra em ação a equipe, a Marianita e o professor Dasso e demais colegas que já se tornaram especialistas em fazer essa parte final. Para que a pedra britada não entre no interior do tubo, é colocada uma proteção, um cap, para que ela se distribua entre o cano e a manta. Então o interior do tubo vai permanecer liberado para que ele possa fazer essa drenagem da água. Então as pedras britadas são colocadas e aí elas se distribuem no espaço entre o cano e a manta geotêxtil. Em cada dreno é utilizado aproximadamente 80 quilos de pedra britada. Entre 75 e 80 quilos para uma profundidade de dois metros. Temos aproximadamente 0.04 metros cúbicos em cada dreno. Uma vez colocada a pedra até a altura do cano, daí é retirado esse cap. E a parte que fica aberta do cano, ela é coberta com essa manta e que é recoberta com pedra britada. Dessa forma está finalizada a instalação de um dreno. E quando chegar a água nesse ponto, a infiltração dessa água acontecerá em uma velocidade muito maior do que em condições naturais do solo. Então qual é a razão de se instalar esses drenos em áreas de recarga de nascentes? É aproveitar ao máximo a água das chuvas que nós temos, segundo dados, né professor Dássio? Aproximadamente 1.883 milímetros de média de precipitação aqui na região de Sorriso. E isso é um volume significativo. O que representa 1.883 milímetros de chuva? Representa 1.883 litros por metro quadrado. Então isso seria como praticamente empilhar duas caixas de água de mil litros. Se nós não tivermos mecanismos que acelerem a infiltração dessa água no solo, vai ocorrer o escoamento superficial dessa água. Uma pequena quantidade vai infiltrar. E a recarga do lençol freático, que é de onde sai a água através das nascentes, ele não é recarregado ou é recarregado em uma quantidade muito pequena. Então o objetivo aqui foram feitas as contenções, para que essa água, além de não estar carreando sedimentos e contaminantes para o leito do rio, também ocorra esse armazenamento temporário e através desses drenos aconteça a infiltração no solo e consequentemente a recarga do lençol freático mais rapidamente.